Poder ouvir a uma pessoa que te interessa escutar de um modo em primeira pessoa é o que não existe basicamente na educação atualmente. A escolha dos temas, como nós fizemos, eu acho que deu oportunidade para desenvolver cada um deles de um modo mais aprofundado do que normalmente a gente consegue fazer em uma conversa mais coloquial. A escolha dos temas, como nós fizemos, eu acho que deu oportunidade para desenvolver cada um deles. A CIDADE NO BRASIL